Informação importante, viu? Minha Casa Minha Vida, 975 moradias serão construídas em 44 cidades do Piauí. Os 44 municípios contemplados receberão casas do Minha Casa Minha Vida em duas modalidades. Unidades habitacionais em áreas de risco e unidades da divisão do déficit habitacional. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, explica que serão construídas 55 mil unidades habitacionais em todo o Brasil. A quantidade de imóveis por cidade e as cidades aqui contempladas no Piauí, a lista está disponível no portal dia.com. É importante a ação do Governo Federal retomada, né, João? Do Minha Casa Minha Vida ao longo dos últimos meses, mais uma etapa agora em 44 cidades do Piauí. Isso mesmo, Nathanael, é uma ação que vem sendo desenvolvida em todo o país e o Piauí contemplado nesses 44 municípios, principalmente, né, em cidades que possuem até 25 mil habitações, são os municípios que estão sendo mais contemplados, vamos dizer assim. Em todo o país são 55 mil moradias, 55 mil unidades habitacionais. No Piauí, 44 cidades beneficiadas. Como você disse, a lista completa das cidades e a quantidade de imóveis por município está disponível no portal odia.com. Mais destaques da edição de hoje do jornal Dia, crise climática. Ambientalistas dizem que acordo da COP29 é insuficiente. Governo Federal, o Piauí vai sediar encontros do Comitê de Patrocínios. Violência, homem, é executado na frente da esposa e da filha em Luiz Correia. E ainda na política, Congresso Nacional, o deputado federal piauiense Júlio Arco Verde convoca líderes para discutir o orçamento federal de 2025. O deputado Júlio Arco Verde tem um papel importante nessa discussão do orçamento, né, inclusive, apesar de ser um deputado federal de primeiro mandato, João, está conquistando esse protagonismo nos últimos meses na discussão do orçamento federal. Ele é o presidente, né, Netan, da Comissão Mixta de Orçamento. A Comissão Mixta, ela reúne deputados federais e senadores para discutir a elaboração do orçamento federal do ano que vem. É um cargo muito relevante. É bom lembrar que o orçamento é o que dá as diretrizes ali para o uso do recurso público. Dinheiro público, obviamente, só pode ser gasto se ele tiver ali uma previsão no orçamento, né, previsão de receitas, previsão de despesas. E o deputado federal piauiense é quem preside a comissão que tem, né, como prazo, inclusive, até o final do ano, elaborar o orçamento do ano que vem, que precisa ser aprovado até o final do ano, deputado federal, que, de fato, ocupa um cargo de destaque. É bom lembrar que ele é, né, sempre foi um homem de confiança do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, e também, por conta disso, muito ligado ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Artulira, deputado federal do Progressistas. Natan, deputado de oposição não sei até quando, viu? Inclusive, contado, né, pra ocupar o Ministério da Saúde. O atual presidente da Câmara, né, Artulira. O futuro ministro, quem sabe, né? O que fica no cargo de presidente da Câmara dos Deputados até fevereiro do ano que vem, há articulações nos bastidores, informações, inclusive precisas, né, dando conta de que realmente tem fundamento que Artulira, ao deixar o comando da presidência da Câmara dos Deputados, vai passar a ser ministro da Saúde, levando, Natan, todo o partido pra base do governo Lula. Inclusive com desdobramentos no Piauí. Muitos, desdobramentos grandes, importantes, porque hoje uma parte do Progressistas, Natan, ela já vota com o governo. Inclusive o partido tem ministro. O André Fufuca, que é deputado federal do Maranhão, é ministro do esporte. Mas uma parte do Progressistas já vota com o governo. A expectativa é que se consolidando essa adesão do Progressistas à base do presidente Lula, aí não tem divisão. O partido integralmente passa a apoiar, a compor a base de apoio do presidente Lula, assim como também já entra no projeto eleitoral pra 2026 apoiando a reeleição do presidente Lula. Até porque o Ministério da Saúde não é qualquer pasta, Magela. Nós estamos falando do Ministério da Saúde. Há desdobramentos políticos. Se a gente vir pro Piauí, o principal deles é uma aliança entre Ciro Nogueira e o Partido dos Trabalhadores. Há também uma vinculação direta, Natanael, em Alagoas, porque a Artulira tem interesse, em 2026, concorrer ao Senado. E aí, se aderir ao governo Lula, ele já teria o apoio também, PT, e eu ter que resolver a briga lá, Artulira e Renan Calheiros, né? Mas, enfim, é briga deles lá. O certo é que ia ter repercussão aqui também no Piauí. Na semana passada, o próprio ministro Elton Dias falou com todas as letras que os líderes conversam, né? Que os líderes dialogam. A ex-deputada Margarete Coelho, ainda muito influente no Progressistas, ocupa um cargo de destaque na estrutura do SEBRAE, diretora administrativa financeira do SEBRAE, comentou também nos últimos dias que os grandes líderes superam dificuldades. Então, Natanael, parece... Quando a conversa já está nesse patamar, João Magalhães, é porque... Não tem como negar, né? Não há como negar e as negociações já estão bem avançadas, né? Não há mais como disfarçar. Vamos aguardar, né? Então, há uma expectativa real de que, pelo menos nos próximos meses, a gente tenha uma mudança na configuração do cenário político do Piauí, com vistas a 2026, porque essa aliança, sendo fechada em Brasília, ela vem de cima para baixo. É só citar o caso do PV, né? Aqui no Piauí, PV e PT não se gostavam, mas a aliança foi costurada em Brasília, a que todo mundo teve que aceitar. O mesmo pode ocorrer, obviamente, com o PT e progressistas, que eram, diga-se de passagem, aliados até alguns anos atrás. Caso haja essa adesão ao governo Lula, não tenha dúvidas que a repercussão aqui no Piauí vai ser no mesmo sentido.